E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o nosso querido WhatsApp do iPhone para o Android atualizou e trouxe algumas novidades e correções de bugs. Tem bastante novidade nesse vídeo, então cola o zóio aqui em mim, mas não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixar o seu like e compartilhar para algum amigo seu. Gente, tem muita novidade nessa versão. Inclusive, filtrar as conversas do seu WhatsApp, os novos emojis do iPhone e agora também tem como criar links de um determinado contato. A gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo. Vamos logo começar. Olha, o link para você baixar está aqui na descrição do vídeo e assim que você clicar no link, você vai ser redirecionado aqui para o meu site. Eu vou explicar como que faz o download, tanto para quem vai fazer a primeira vez e tanto para quem quer só atualizar. Aqui no post, ele está contando todas as novidades, mas a gente vai falar com detalhes todas elas. Aqui, mais para o finalzinho do post, temos as opções para fazer o download. E caso seja a primeira vez que você vai instalar esse WhatsApp, eu recomendo que você assista a esse tutorial aqui porque ele vai te ensinar passo a passo como é que faz a instalação do zero. E aí, assim que você der o play no vídeo, ele já vai começar no tempo certo que você precisa assistir para fazer. Agora eu vou explicar o porquê que tem dois WhatsApps aqui. Tem a versão MB, que a gente chama de versão secundária, né? E a versão primária. Mas isso daí é bem pessoal. Como eu já uso a MB, eu vou baixar aqui a primeira opção que é MB. Vou clicar em cima dela e ele vai vir para esse site chamado APK Admin. Presta bastante atenção porque nesse site aqui ele pula algumas propagandas. Olha aqui, ele está tendo uma contagenzinha para poder fazer o download. Isso aqui está aqui embaixo, tá? Eu vim para essa página, desci aqui, esperei o contador. Agora eu vou clicar em Download File. Quando eu clicar em Download File, ele vai pular uma propaganda. Só que aí a gente vai fechar essa propaganda e vai voltar para essa tela. Só que assim, mais uma vez eu vou repetir. O que vai aparecer vai ser uma propaganda. Olha só, vou clicar aqui em Download File. Ele vai abrir uma tela nada a ver. Ele abriu uma tela aqui, mas não é para baixar isso daqui. Isso aqui é a propaganda, não baixe isso. Você vai clicar nesse x aqui embaixo na guia para fechar essa guia. Vai voltar para o APK Admin. E agora você desce e vai clicar aqui em Start Download. Quando você clicar em Start Download, ele vai pedir para baixar ou já vai baixar automaticamente. Esse daqui, com.mbwa.iOS. Se for a versão primária, vai aparecer com.wa. Vou clicar aqui para fazer o download. Esse daqui é o aplicativo. Não baixe nada diferente disso. Prestem muita atenção, tá? Não baixa nada diferente mesmo. Tá bom? Depois disso é só abrir o aplicativo. Caso você já tenha, ele vai pedir para atualizar. E caso você não tenha, vai pedir para você instalar. Eu vou atualizar porque eu já tenho. E prontinho. Agora é só abrir o WhatsApp porque eu vou começar a falar das novidades. Uma super novidade desse WhatsApp é porque eles adicionaram um filtro escondido aqui no botão de conversas. Se você tocar e segurar no botão conversas aqui embaixo, na tela principal do seu WhatsApp, toquei e segurei aqui, ele apareceu uma opção de filtro para você selecionar as suas mensagens do WhatsApp. Por exemplo, vou clicar aqui em mensagens não lidas. Ele mostra apenas as mensagens que eu não li. Como eu já li todas, não está aparecendo nenhuma. Se eu tocar e segurar aqui, apenas mensagem de grupos. Ele aparece aqui, as mensagens de grupo. Apenas as mensagens dos meus contatos. Apenas as mensagens de pessoas desconhecidas, que são pessoas que eu nem conheço e me mandaram mensagem. Então aqui, através desse botão, a gente tem um controle maior. Mas lembre-se de voltar para essa categoria aqui, ver tudo, para você ter acesso a todas as mensagens. Ah, e as mensagens arquivadas, elas ficam aqui em cima, tá? Você vem aqui para cima, clica em mais no canto esquerdo e vem aqui em conversas arquivadas. Elas apareceriam aqui. Poderiam ter colocado aqui no filtro também, né? Antes da gente prosseguir com as novidades, a gente vai clicar em mais aqui, novamente, no canto superior esquerdo. E vai deslizar esse menuzinho aqui para o lado, nessa categoria aqui, arrumar lentidão ao enviar mensagens. Porque é um bug que estava acontecendo com algumas pessoas. E para resolver, é só clicar aqui, que ele corrige esse problema. Aí é só dar um ok. Olha aí, ele até deu uma resetada aqui, né? Mas essas conversas ainda vão estar aí, relaxa. Aproveitando que a gente está falando de novidade, eu vou abrir aqui a minha conversa e vou clicar aqui, ó, nesse ícone de telefone. Esse ícone de telefone é como se fosse os três pontinhos e tem ferramenta nova. Eu vou te explicar uma delas. Uma que eu gostei muito é essa daqui, ó. Link de contato direto. Quando você clica aqui, o WhatsApp vai gerar um link dessa pessoa que você está conversando. E aí você pode copiar esse link, vir aqui na tela de outro contato e mandar aquele link para a pessoa. Quando você mandar esse link, se a pessoa clicar nesse linkzinho, olha só a mágica. Clicou no link, vai levar para a tela para conversar diretamente com a pessoa. Eu achei muito genial isso daqui. Você basicamente cria um link para as pessoas conversarem com você. Ao invés de mandar o contato. Bom para quem tem loja e quer colocar o link do WhatsApp na bio do Instagram e tudo mais. Achei super legal. Agora falando de um outro recurso novo desse WhatsApp. É que quando você dá dois cliques aqui em cima de uma mensagem, ele deixa um sinalzinho aqui, né? Uma reação. Só que está vendo que apareceu um joinha? Eu não gosto desse joinha. Agora tem como personalizar qual vai ser a reação que vai aparecer quando você der dois toques. E para personalizar essa reação, basta tocar nesse ícone de telefone, clicar aqui em Double Tap Reaction. Pode clicar aqui nessa opção. E agora eu vou apagar esse joinha e eu vou clicar nesse íconezinho aqui do lado. Tem que ser nesse ícone para funcionar. Se você usar o emoji do seu teclado, não vai funcionar. Então clica aqui nesse ícone, clica aqui e aí você vai escolher um emoji que você goste. Tem que ser naquele ícone lá que eu falei para funcionar. Vou colocar aqui, sei lá, um coração. E aí vou dar um salvar. Agora quando eu der dois toques numa mensagem, ele vai aparecer o ícone que eu personalizei. O ícone não, o emoji. Se alguém falar que esse recurso não funcionou, é porque você não fez isso daqui, ó. Tem que vir em Double Tap Reaction e selecionar esse ícone para funcionar. Estou repetindo isso porque eu sei que muita gente vai tentar usar o emoji do teclado e não vai funcionar. Tem que ser nesse íconezinho, tá bem? E outra coisa que mudou nessa atualização é porque quando você clica aqui, ó, nessas ferramentas aqui de baixo, vou clicar nesse maiszinho aqui, ó, que é a coisa para buscar mídia, né? Perceba que essa barrinha que aparece, com as opções de câmera, galeria, ela está transparente e deixou um visual muito mais bonito. Deixou um blur muito bacana. Blur é que fica, tipo, desfocado assim, tá vendo? Aqui tem essa galeria de imagens que eu enviei para o meu amigo. Meu amigo nada, sou eu. Fora é Vialone. Clica aqui no maisinho, ó, ele fica transparente. Achei bem legal. Uma coisa que eu estou percebendo que muita gente está perguntando nessa mais nova atualização é como que faz para excluir o seu status. Ó, eu vou mostrar como é que faz. Eu vou criar um status aqui agora. Vou tirar uma foto e vou deixar no meu status. Beleza? Vou confirmar. Coloquei uma fotinha no meu status. Caso eu queira apagar, basta clicar nesse iconezinho aqui de cima. Clico aqui nele, aqui do canto superior direito. Agora eu vou vir até minhas atualizações de status. Ele vai abrir essa tela. Vou clicar nesses três pontinhos e vou clicar agora em apagar. Apaguei. É assim que a gente apaga o status do WhatsApp. Finalmente nós temos os novos emojis do iOS dentro desse WhatsApp. Só que é muito importante ressaltar que os emojis só vão aparecer com carinha de iPhone, desse jeitinho aqui, ó. Caso você clique aqui, ó. É porque assim, se você clica nos emojis do teclado, eles vão ficar com cara de Android. Mas aí quando você digita, ele já aparece aqui, ó. Igual o emoji do iPhone. Pra aparecer no seu teclado os emojis do iPhone também, vocês têm que clicar aqui, ó. Tá vendo? Do lado do botãozinho da câmera. Você clica aqui, nesse negocinho aqui, ó. Aí sim ele vai aparecer todos os emojis do iOS. E aí ele só vai aparecer os novos emojis se você clicar aqui, tá bom? Você clica aqui, aí ele vai aparecendo os novos emojis. Dá pra ver que tem os mais recentes possíveis. Olha só que legal. Aí você vai selecionando o emoji que você quiser e pode enviar pro seu amigo. E seu amigo também vai ver os emojis do iOS 16. Agora vamos pro segundo novo recurso que eu achei sensacional, que é pra descobrir quem te bloqueou no WhatsApp. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou bloquear esse meu número aqui, ó. Vou vir aqui em mais e vou bloquear esse contato. Bloqueei. Acabei de bloquear o Gabriel Homero aqui. A minha fotinha sumiu. E aí pra saber se eu realmente fui bloqueado por essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nas configurações. Inclusive, esse layout aqui tá totalmente redesenhado. Ficou muito mais organizado. Agora a gente vai vir aqui em preferências MB. E agora a gente vai selecionar essa opção que tá falando quem te bloqueou. Aí você clica aqui em quem te bloqueou. E vai falar os dias que a pessoa te bloqueou. E caso ela te desbloqueie, também vai aparecer o dia e a hora que a pessoa te desbloqueou. Mas assim, gente, como esse recurso ainda tá em beta, é comum que aconteça esse tipo de bug, que ele notifique algumas coisas erradas. Porque o próprio nome fala, o recurso está em beta. Mas assim que sair a versão estável, final, ele vai parar de dar esse tipo de bug. Mas pra não ficar te incomodando, é só você clicar aqui em quem te bloqueou. Ele vai te dizer as pessoas que te bloquearam. Possivelmente, né? Porque às vezes a pessoa nem te bloqueou mesmo. É sempre bom ficar atento à foto do perfil da pessoa. Se ela tiver realmente sumido pra você, provavelmente você foi bloqueado mesmo. Mas você clica aqui, ó, nessa coisinha de som. Tá vendo? O somzinho cortado. Você clica nela. E aí você vai vir em disable block notifications. Provavelmente você vai estar desmarcado. Aí você marca pra ele não ficar pulando notificação toda hora de quem te bloqueou e tudo mais. Porque isso é chato. A gente sabe, né? Outro recurso muito legal fica aqui na parte de status. Inclusive, esse recurso é exclusivo desse WhatsApp. Mas enfim, tô vendo aqui o status do meu amigo. Que na verdade sou eu. Guerreira. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar nessa setinha aqui pra salvar. E ele vai te dar algumas opções. Pera aí que saiu. Olha só as opções que ele me dá. Ele me dá a opção pra copiar a legenda do status. Só que você tem que ser rápido. Copiar a legenda. Salvar. Compartilhar em outros aplicativos. Enviar pra alguém o status da pessoa. Enviar pra alguém. E publicar no meu status. Uma outra novidade aqui. É porque quando você tá digitando alguma coisa. Ele tem esse símbolozinho aqui ó. Que é pra você traduzir. Então eu posso traduzir, sei lá, pro inglês. Eu digitei oi. E ele traduziu pro inglês pra rei. Então é muito legal você ter essa opção de tradução. Principalmente se você conversa com alguém do exterior. Outra novidade. Quando você clica aqui ó. Nesse coisinha dos emojis. Ele tem esse iconezinho de bombinha. Tá vendo? Nesse iconezinho de bombinha. É pra você bombardear o seu amigo com mensagens. Só que eu vou pedir pra vocês nunca passarem do número 5. Porque isso pode dar problema pra sua conta do WhatsApp, tá? Nunca passe do número 5. Pra falar a verdade, nunca use essa opção, tá? Porque é uma coisa muito chata. Seu amigo também vai te odiar por isso. Ó, eu vou botar um valor número 2. Mas como eu disse, não coloque nenhum número acima de 5. Mas eu vou botar 2 aqui. Aí eu vou botar assim. Gabriel. E aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar essa mensagem duas vezes. Inclusive tem um aviso falando aqui ó. Se você abusar dessa função. Pode colocar a sua conta do WhatsApp em risco. Em risco porque o WhatsApp vai ver que você tá enviando muita mensagem. Ao mesmo tempo. E vai entender que você é um robô. E vai bloquear a sua conta. Vale a pena ressaltar uma coisa. Esse WhatsApp não bloqueia a sua conta. Mas se você usa esses recursos robotizados. O WhatsApp vai identificar isso. Entendeu? Por isso que tem um aviso falando aqui pra você não fazer isso. Tá bom? É por isso também que eu falo pra vocês nunca saírem avançando o vídeo. Tem que prestar atenção em tudo que eu falo. Vou clicar aqui em enviar. Ele enviou a mensagem duas vezes. Viu aí? Expliquei como funciona esse recurso. Mas eu não quero ver ninguém usando. Beleza? E se for usar, nunca passe de 5. Tranquilo? Vale a pena ressaltar também que esse WhatsApp também tem as reações de mensagens. E já fica os emojis do iPhone, tá? Pra você inserir. Tudo já tá com os emojis do iPhone. Não precisa configurar nada. Uma coisa que é importante ressaltar sobre esse layout do iOS é porque geralmente no WhatsApp do Android aqui tem 3 pontinhos, né? Pra você acessar aquelas configurações dos 3 pontinhos, você clica aqui nesse ícone de telefone e aí vai ter todas as opções. Nós temos aquela opçãozinha pra modificar a sua voz. Então você clica aqui, ó. Modificador de voz. Você pode escolher uma voz bem bizarra. Eu vou escolher aqui voz de bebê. Dá pra colocar qualquer uma, né? Mas enfim. Esse recurso já tinha numa outra versão, mas eu tô repetindo pra quem ainda não viu. Mas calma que ainda tem novidade. Não avança o vídeo não, tá? Vou gravar o áudio aqui. Oi, pessoal. Tô aqui fazendo um teste gravando o áudio. Gravei o áudio. Vamos ver como é que ficou. Vamos ouvir como que ficou. Oi, pessoal. Tô aqui fazendo um teste gravando o áudio. E é assim que fica o modificador de voz. Só não se esqueça de sempre voltar aqui e desativar. Porque senão, se você esquecer, vai ficar igual eu esses dias. Mandando o áudio distorcido sem perceber. Outra coisa muito legal desse WhatsApp é porque quando você abre aqui a câmera, ele fica com layout igual do iPhone. Uma outra coisa que mudou é porque quando você clica aqui nas informações do contato, aqui em cima, eu tô censurando aqui pra não mostrar o meu número de telefone, mas a gente tem aqui o layout igualzinho do iPhone pra fazer ligação, chamada de vídeo, pesquisar na conversa, com todos os ícones bonitinhos. Inclusive, eu não mudo o meu status do WhatsApp desde 2017. Mas temos aqui algumas opções personalizadas, né? De ocultar o nome da pessoa. Se você ativar essa primeira opção, é pra ocultar que você tá lendo as conversas dessa pessoa, ocultar que você tá digitando. Enfim, tem muitas opções que é melhor você ler do que eu ficar explicando. Caso uma pessoa fique te ligando demais, você pode colocar essa opção aqui, chamada sem chamadas, que é pra essa pessoa não ficar te ligando. O WhatsApp não vai nem te notificar quando essa pessoa te ligar. Mas vale a pena ressaltar que essas configurações são feitas pra uma determinada pessoa, entendeu? Não é uma configuração geral. Olha, esse daqui é o recurso que me deixa com muita raiva nesse WhatsApp. Toda vez que alguém fica online, olha só, eu vou ficar online agora, aí vai falar, fulano de tal está online. Ó, ele aparece esse pop-upzinho. Isso me irrita muito, mas é uma coisa muito fácil de resolver. E eu vou ensinar como é que desabilita essa função. Primeiro, você vai abrir aqui as configurações, vai vir até preferências MB. Agora você vai vir aqui em tela inicial e botão FAB, nessa opçãozinha aqui. E você vai descendo até essa opção aqui, ó. E vai marcar essa opção chamada desativar toast de contatos online. Você vai ativar essa opção pra ele não ficar avisando toda vez que a pessoa estiver online. Se você quiser também ativar essas outras opções, é só ir lendo aqui, ó. Olha isso daqui. Você será notificado sempre que um contato mudar a foto de perfil. Você tem necessidade de saber quando a pessoa tá mudando de foto de perfil? Acho que não, né? Então desmarque isso daqui. Esse daqui. Saiba imediatamente quando alguém visualiza seu status. Também não precisa, né? Então eu deixo essas duas desmarcadas pra ele não me notificar. E essa aqui, você tem que deixar marcada pra ele não te notificar, tá? Então deixa desse jeitinho aqui, que ele não vai ficar te notificando quando alguém estiver online, quando alguém mudar a foto de perfil, porque isso é besteira. Você não é tão paranoico assim não, né? Eu espero. Se não, busque tratamento. Agora eu vou ficar online através de outro celular aqui. Vamos ver se ele vai notificar. Fiquei online aqui, ó. Ele não apareceu nada. Ele só aparece essa bolinha aqui dizendo que a pessoa tá online, mas ele não tá mais notificando. Isso pra mim já tá excelente. E esse foi o nosso vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. E um mega beijão pra vocês e... Até a próxima. Tchau, tchau.